Graças dou a ti, Deus de amor, pois mandaste vinda dos céus. Por Jesus, que trouxe o perdão e redimiu-me da perdição. Graças dou a ti, formador, pelas bênçãos por teu favor. Júbiloso agora estou, pois Jesus Cristo me resgatou. Graças dou a ti, Deus de amor, pois tu vês o meu clamor. Só a ti, minha alma se atém, graças te dou, Pai do sul, bem.